Olá, bem-vindos a mais uma Atitude Jovem. O tema de hoje é Perfeito? Só Deus. Olá, depois de um bom tempo, de lutas, provas, batalhas, estou aqui de volta com mais uma Atitude Jovem. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que, aos olhos de Deus, era perfeita até conhecer o pecado. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta, reflita bem, quem é aí que está vendo o vídeo é perfeito? Alguém no mundo é perfeito? Existia uma pessoa que era temente a Deus, tinha o temor do pai, de todo o coração, mas não só isso, tinha intimidade, tinha amor por Deus. Essa pessoa era Davi, um pequeno garoto que cuidava do campo, para o pai, para a família, mas tinha um diferencial na vida dele. Ninguém dava a mínima para ele. Ninguém dava a mínima para ele. Todos rejeitavam ele. Só que Deus queria algo com ele. E a história dele começa quando o profeta vai até a casa da família dele, para conjure um novo rei. Aí, na hora da seleção, a família de Deus colocou todos os filhos dele, perante o profeta. Todos foram ungidos, mas adivinha, Deus não queria nenhum deles lá. O profeta perguntou, Ei, tem mais alguém? Aí, o pai respondeu, sim, tem. Davi, pequenininho, mas não dava valor para ele não. Então, creio meu que foi isso que aconteceu. Mas o profeta falou, não, pega ele que eu quero ungir ele também. Na hora de ungir Davi, não tinha dúvidas. Davi era o escolhido para reinar. Um grande reino. Um pequenino que ninguém dava valor. Então, você que está vendo esse vídeo, não importa quanto o mundo não te dá valor, não importa quanto a tua família não te dá valor, se importe para o que Deus pensa em você. Se importe para o futuro que Deus tem para você. E, diante disso, tempos depois, um gigante estava afrontando o povo de Deus. Ninguém tinha coragem para olhar e peitar o gigante. Quem que foi o peito de aço que colocou Deus no meio e falou, eu vou. Em nome do Senhor Jesus, eu vou derrubar esse gigante. Só que chegando no reino, colocaram uma armadura muito pesada na vida. Colocaram uma armadura muito pesada. Aí ele falou, poxa, mas assim eu não conseguia andar. Como poder derrubar esse gigante? É isso que o mundo faz conosco. Coloca pesos que não podemos aguentar. Pesos que deixam a nossa vida difícil de caminhar. Mas sim, Deus quer nos livrar destas armaduras. Armaduras e pesos que não são dele, como o nosso tempo. Aí quando ele arrancou a armadura, ele foi para cima do gigante. Catou a funda lá, catou com as pedras e tacou a testa do gigante por tua cabeça dele. Aqui não era ele que estava na batalha. Era o Espírito Santo que teve dentro dele. É assim que tem que ser na nossa vida. Não podemos deixar os troços da vida falar que a gente não pode, que a gente não consegue. Colocar Deus no Senhor do nosso. Então, se colocar Deus na frente, eu vou para cima. Fico triste só que pensar das vezes que eu não fiz isso na minha vida. Só que brinca a cara. Mais para frente, ele deu várias derras, tudo em nome do Senhor Jesus. Deus falava para ele nos locais, guerrear, ele pegava e ia. E ganhava tudo a vitória para o Senhor Jesus. Aí, teve um dia que infelizmente é igual o quanto foi conosco. ou o que está acontecendo com você, não sei. Deus sabe o que está no seu coração. Você também sabe. Ele desejou a mulher para o amigo. Ele adulterou. Teve filhos com ela. Matou o amigo. Mandou matar o amigo. Onde estava aquele cara que era temente a Deus? que fazia a vontade do Pai. Que guiava pelo Pai. Cadê? Cadê o Gavi? Cadê o Gabriel? Cadê o Ciclano? Beltrano? Que está vendo o vídeo agora? Cadê? Cadê? O temor de Deus na sua vida? Então é isso. Só que a partir daí, a família dele inteira entrou em desgraça. porque o pecado que você faz não afirte só você. Afirte as pessoas que encontram por você. Afirte a sua família. Pessoas que você pode ganhar por Jesus são afitas pelo seu pecado. E aí resta o quê? Largar a espada e morrer? Ou entregar a sua vida de novo a Jesus e clamar pra Ele perdão, meu Pai. Eu errei. Sou pecador. Sou pecador. Estou pecando diante da Tua presença. E é isso que Deus deu pra você o perdão, vida, e vida com mudança. E não a desgraça de vida. Deus quer ver você bem. Sua família bem. Deus quer ver todo mundo bem. E nós aqui não enxergamos isso diante de todos os problemas. Diante das vontades da carne. Mas aí Ele teve uma vida abençoada e foi o grande rei. Sendo Ele a descendência de Jesus. Imagine se Ele não aceita não aceita pedir perdão pra Deus. Jesus poderia nem ter nascido. Olha a diferença que você pode ter. Um grande homem de Deus pode nascer. Um grande filho de Deus pode nascer pelo céu. Você tem que renunciar a sua vida e entregar lá pra Deus. Você tem que fazer a vontade dEle de novo ou fazer acho que agora. Amém? E aqui tem um versículo base nesse vídeo. Está lá em Hatos capítulo 13 versículo 22 depois de rejeitar Saúl levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunou encontrei Davi filho de Zezé homem segundo coração de Deus. Ele fará o que for da vontade de Deus. E é isso que Deus tem pra você. Basta você crer. Amém? Fiquem com Deus. Amém? Amém? Tchau. 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 Tchau.